A estação Rodinei começa com um novo ciclo, cultura, meio ambiente, muita gastronomia, venha conhecer! Vem trazendo cinema associado a outras artes e eu acho que a população periosopolitana ela precisa de essas experiências para que haja esse intercâmbio entre a arte que é realizada no interior e todas as artes que estão na nossa cidade. Ocupa um território importante, que é um território que normalmente não é muito contemplado pelas ações culturais, então esse lugar aqui vem trazer nessa região um início de um movimento cultural que pode ser muito importante. Aqui é um espaço que tem 60 mil metros quadrados, é um espaço impressionante. O turismo do segundo distrito está crescendo de uma forma ordenada. Aqui a gente vai oferecer um espaço para cinema e ao mesmo tempo pesquisa. Estou feliz da vida de poder, depois de tanta batalha para brigar pela cultura, pelo audiovisual internacional, conseguir montar, abrir um espaço que é generoso e que é para todo mundo.